olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia da blusa que está aparecendo aí pra vocês tá esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente vou fazer aqui 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra bom pra ficar melhor eu vou fazer uma carreirinha tá de pontos baixos ok mas não é necessário fazer tá bom então a primeira carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar eu vou pular aqui um aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas 123 aqui no quarto ponto um ponto baixo agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas 123 aqui no quarto um ponto baixo então é assim que eu duas correntinhas por um aqui no último um ponto alto ok então a segunda carreira uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no espaço um ponto baixo duas correntinhas duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas um dois três quatro cinco correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo e vou repetir novamente um dois três quatro cinco aqui um ponto baixo um ponto baixo aqui um ponto baixo e aqui um ponto baixo e aqui para terminar um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou contar aqui embaixo um dois aqui no terceiro um ponto baixo vai ficar assim ok então a carreira 3 uma duas três quatro correntinhas eu viro nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto alto duplo um ponto baixo 123 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 123 correntinhas aqui no ponto alto duplo um ponto baixo então agora é só repetir até o final então aqui para terminar uma correntinha um ponto alto aqui no ponto baixo tá então agora eu vou fazer a carreira número 4 uma duas três quatro correntinhas o virar duas lançadas aqui no ponto baixo um ponto alto duplo sem terminar novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo sem terminar e um ponto alto duplo sem terminar e arremato uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui na primeira correntinha um ponto alto duplo sem terminar novamente ó mesmo lugar mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato aqui no ponto baixo um ponto alto duplo ok uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui na primeira correntinha eu vou repetir novamente um ponto alto duplo sem terminar nesse mesmo lugar mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato ok mudar duas lançadas novamente aqui no ponto baixo eu vou fazer novamente três pontos altos duplos sem terminar aqui 2 2 e 3 e 3 e 3 ok duas lançadas aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo vou fazer novamente mais três pontos altos duplos sem terminar 2 e 3 ok dou uma laçada e arremato todos, uma, duas, três, quatro correntinhas, duas laçadas, aqui na primeira correntinha, dois pontos altos duplos, sem terminar aqui, e arremato, no ponto baixo, um ponto alto duplo. Então, agora, é só repetir esse pedacinho aqui, aqui nessa parte, tá? Então, esse ponto é equivalente a esse. Então, é só repetir daqui até aqui, ok? Então, aqui eu fui repetindo, tá? Cheguei aqui, agora eu vou fazer mais uma bolinha aqui nesse ponto baixo, vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos. Aqui, dois, e três pontos altos duplos fechados juntos, ok? E aqui, para terminar, aqui eu conto, de baixo para cima, um, dois, aqui na terceira correntinha, um ponto alto duplo. Ok? Então, a carreira seguinte, eu vou começar fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar, tá? Então, olha só, aqui, ó, bem onde eu fechei a bolinha, eu vou fazer mais uma bolinha aqui, tá? Então, eu vou fazer mais uma, duas, três correntinhas, um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui, bem no meio, e vou fazer uma bolinha de três pontos altos duplos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas, e novamente, nesse mesmo lugar, eu vou repetir três pontos altos duplos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto duplo em cima do ponto alto duplo. Então, agora é só repetir. Três correntinhas, e faço a minha bolinha aqui, novamente. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá? Então, aqui, para terminar, eu fiz a bolinha, tá? Faço uma correntinha, e aqui, um ponto alto duplo no último ponto, ok? Então, a carreira seguinte, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Então, aqui, em cima da bolinha, vou fazer um ponto baixo, tá? Bem em cima da bolinha, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo, aqui no ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo, aqui na bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, um ponto baixo, aqui em cima da bolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, e um ponto baixo, aqui no ponto alto duplo. Então, agora é só repetir. Então, aqui, para terminar, eu faço duas correntinhas, tá? Aqui, eu vou pular uma correntinha, aqui no seguinte, um ponto alto, ok? Uma correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Agora, é só repetir. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo no espaço. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo no espaço, até o final. Então, aqui, a carreira oito, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo. E vou fazer assim até o final, tá? Aqui no final, uma correntinha, um ponto alto aqui no ponto baixo. Então, a carreira nove, uma, duas, três correntinhas, viro. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, dois, no mesmo lugar, três pontos altos, tá? Uma correntinha, aqui no ponto baixo, eu vou repetir. Um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma correntinha, no ponto baixo, eu repito novamente. Três pontos altos, aqui, dois e três. Uma correntinha, e aqui eu vou repetir novamente, tá? Então, aqui no final, eu pulo uma correntinha, no seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira dez. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar, aqui no ponto alto, um ponto alto, sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto, sem terminar. E aqui no seguinte, um ponto alto, sem terminar. E arremato. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir novamente, três pontos altos, fechados juntos, pegando um em cada ponto, tá? Arremato, uma, duas, três correntinhas. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Aqui, para terminar, uma correntinha, tá? Aqui, eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, agora, é só voltar a primeira carreira, ok? Então, aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. É bem simplesinho e olha só, bem bonitinho, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.